Tem voz, sua TV online Flagrante! Mulher de 66 anos termina atrás das grades suspeita de furtar uma farmácia e uma loja de roupas em São Joaquim da Barra. A polícia militar recebeu denúncias no telefone 190, relatando que pela farmácia na região central da cidade tinha ocorrido um furto e a autora estava no estabelecimento. Diante dos fatos, a equipe foi até a drogaria e foi realizado contato com a vítima, que conteve a autora no escritório, mostrando o sistema de monitoramento. E foi possível visualizar a mesma pegando três complexos vitamínicos, tirando as etiquetas de segurança e colocando os produtos dentro da bolsa. Ela foi vistoriada e dentro da bolsa foram encontrados dois complexos vitamínicos e algumas peças de roupas com etiquetas de uma loja na rua São Paulo, no centro da cidade. A autora foi indagada sobre os fatos, relatando que reside na cidade de Morragudo, que praticou o furto nesta loja de roupas e depois tentou furtar a farmácia. Os policiais realizaram contato com a loja e também com a outra vítima, que reconheceu as roupas como de propriedade da loja. A mulher de 66 anos foi encaminhada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante por furto e terminou atrás das grades. E aguardou, inclusive, a audiência de custódia para saber se iria ficar presa ou liberada. As peças de roupas e também os complexos vitamínicos foram devolvidos para os estabelecimentos comerciais.